Aperta o cinto, porque é só o começo do que Deus tem pra fazer na terra. Após o carnaval, desçam pra oração. Após o carnaval, desça para o camão. O Senhor me mostrou muita coisa. O Senhor vai mexer, colocando a própria natureza pra açoitar o Brasil. Esta madrugada eu não dormi, Deus me dando esta visão e esta revelação. A terra vai gemer, de uma forma que vocês não tem noção. Olá inscritos e seguidores, aqui Ezequiel Cordeiro. E hoje vou comentar sobre algumas profecias que foram feitas antes do carnaval e algumas já começaram a acontecer. Pastor Washington Almeida profetizou que muitos acontecimentos vão abalar esta nação. Veja um trecho da profecia do Pastor Washington Almeida. E em seguida, veremos mais outras profecias e depois eu volto para comentar. Eu quero falar do que Deus me mostrou. Desde que começou o ano, eu estou falando de juízo de Deus. Quem já viu lá na live? Juízo de Deus para o Brasil em 2024. O Senhor mostrou um líder, um personagem grande, do pescoço dessa grossura, que não se encurva para ninguém, humilha pessoas. Se acha um semideus. A ira do Senhor vai cair sobre ele. O Senhor me mostrou muita coisa. O Senhor vai mexer, colocando a própria natureza para açoitar o Brasil. Vai ter momentos dolorosos por causa das perdas. Não vai ser fácil. E eu vi muita coisa acontecendo. Me preocupei, eu digo, Senhor. Mas desta forma, o teu povo vai junto. Justo e ímpio. Vai junto. Não vai haver uma separação. E fiquei preocupado. Deus vai colocar a natureza para açoitar o Brasil. Agora vamos ver a profecia da irmã Cristina Maranhão. Aperta o cinto, porque é só o começo do que Deus tem para fazer na terra. Após o carnaval, desçam para a oração. Após o carnaval, desça para o camor. Porque a ira de Deus vai descer nessa terra. Deus está irado com tanta coisa. Mas ele diz, aos que estiverem na minha presença, eu dou livramento, eu dou livramento, eu dou livramento. Parece que é apenas um surto de dengue, né? É apenas um surto de dengue. Ah, mas deixa eu lhe dizer, é ajuste de Deus para a igreja. Pastor Ezequia Silva fala dos ais que virão após o carnaval. A palavra de Deus diz que não há nada escondido aos olhos de Deus. E tudo antes de acontecer, Deus revela aos seus profetas. Essa madrugada, Deus me mostrava. Uma aflição muito grande sobre a terra. Escute. Uma aflição muito grande. Que as pessoas perdiam a visão. E o cérebro, a cabeça da pessoa, o couro, rachava. E o sangue começava a escorrer. E eu dizia, o que é isso? E aquele anjo disse para mim, alerta a terra, que está havendo uma pandemia, uma praga pior do que a pandemia que passou. Que é tão terrível a infecção, que o couro humano vai rachar. E o sangue vai começar a sair pelos poros. É uma infecção que não tem remédio que vai matar. Não tem remédio que vai dar fim. Não tem amoxilina, não tem medicação nenhuma que vai dar fim. Marque bem o que eu estou falando nessa tarde. É Deus que está falando. Mas está vindo algo terrível sobre a terra. Marque. Vocês estão vendo essa guerra aí? Deus me deu a visão. Ninguém acreditou. Tem um vídeo gravado, eu estou com ele aqui. Está nas plataformas, ninguém divulgou. E Deus disse que ia tocar na terra santa. Na terra santa, expandiria outras nações a guerra. O próximo alvo da destruição, pior do que as torres gêmeas que caíam nos Estados Unidos, vai acontecer nos Estados Unidos. Homens bombas que vão explodir, shoppings nos Estados Unidos. Que muitas vidas vão descer a sepultura. Eu vi o metrô dos Estados Unidos virando fumaça e pó. E depois de lá, não vai ser tão rápido assim. Depois que acalmar que tudo que eles tiverem de fazer lá, o próximo alvo é o Brasil. Pode aguardar. Quem quiser aproveitar, tirar bastante foto do centro de São Paulo, aproveite bem. Aproveita. Eu estou falando que Deus está mandando. São Paulo vai ser o alvo da destruição das bombas que vão, como diz, atingir. Esta madrugada eu não dormi. Deus me dando esta visão e esta revelação. A terra vai gemer, de uma forma que vocês não tem noção. Só que o Senhor dizia para mim, Diga para a minha igreja, Continua orando e ungindo as suas casas. Porque a primeira vez que eu dei livramento, eu vou dar a segunda. Os meus eu vou livrar. Deus falou. Os meus eu vou guardar. Mas a minha justiça vai descer, e vai descer com espada de morte na terra. A paz do Senhor a todos. Eu sou o missionário regional do Cardoso. O objetivo de gravar este vídeo é em obediência à voz do Espírito Santo. Este vídeo não é para causar temor. Este vídeo não é para que eu me torne famoso. Porque assim me disse o Senhor em um sonho. Eu tenho sonhado repetidas vezes com um grande tsunami. Todas as semanas eu tenho tido sonhos. E eu quero relatar os últimos três sonhos que tive. E nos quais o Senhor determinou-me que gravasse pela última vez. Eu sonhei que eu estava ouvindo um programa de rádio em espanhol. E de repente o locutor interrompia a programação e dizia o seguinte. Precisamos divulgar uma notícia. Os governos do mundo inteiro estão divulgando esta nota. Eles não podem mais ocultar o que vai acontecer. E ele diz. Dentro de alguns dias o mar invadirá cidades inteiras. Pessoas morrerão. Muitas pessoas morrerão. E ele disse. Você que mora nas cidades à beira-mar. Se você puder fugir, fuja. Se você puder subir aos montes, suba. E de repente eu mudava aquela estação. E eu ouvia a mesma notícia sendo dada em outros idiomas. Eu lembro bem do idioma francês. Português de Portugal. Inglês. E eu entendia tudo o que eles estavam falando. Isso era de madrugada. Eu levantei por volta das três horas da manhã. E nesse dia eu orei até o meio-dia. À tarde eu me deitei depois do almoço para descansar. E eu sonhei novamente. Um homem apareceu no meu sonho e disse. O que você sonhou de madrugada vai acontecer. É um aviso do Senhor. No dia 8, dia 8 de... Aliás, dia 9 de dezembro. Mas nós não tínhamos editado esse vídeo. E à noite eu sonhei que o William Bonner estava dando uma notícia no Jornal Nacional. E a notícia era que um meteoro estava na direção do mar. Já estava vindo na direção do mar. Muitas pessoas morreriam. E de repente, o apresentador para e começa a chorar no meio do jornal. Nisso, eu o abraço e digo a ele. William Bonner. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Pra que o Senhor te livre desta grande catástrofe. A Bíblia diz em Amóis, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então são essas as profecias que realmente já começaram a acontecer. Comente, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo. Música